Eu quero um de abacaxi. Não tem de abacaxi. Só tem de laranja, limão e tamarindo. Então me dá um de laranja e outro de abacaxi. Não tem abacaxi. Bom, então me dá um de laranja, um de tamarindo e outro de abacaxi. Abacaxi não tem. Ora, não se irrite. Credo, me dá um de abacaxi e pronto. Se você pedir outra vez abacaxi, eu te refresco os miolos, sabia? Bom, e do que é que tem, então? Laranja, limão e tamarindo. Abacaxi não? Não. Tem certeza? Já perguntou e tudo? Se fui eu que fiz. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver do que é que eu quero. Vamos ver. Qual que você me recomenda? De abacaxi.